Muita gente sofre com as hemorroidas, causam muita dor, muito desconforto ali na região e acontece principalmente pelo esforço que a pessoa faz durante a vida ao evacuar. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre três opções maravilhosas de pomadas pra ajudar na anti-inflamação. Primeira pomada é o creme de castanha da Índia, que contém amamelis, castanha da Índia e também erva do bicho. Então são componentes anti-inflamatórios, adestringentes e que ajudam a desinflamar a região. Segundo é o proctil, que também contém várias substâncias anti-inflamatórias, antibactericidas e adestringentes. Terceiro, muito conhecido principalmente pelas mamães, o Bepantol Derma, que ajuda na hidratação. Tem um efeito ali regenerador e cicatrizante também. Então pra quem tem pequenas fissuras que tá ali ardendo, doendo, pode ajudar bastante. Todas elas podem ser utilizadas até três vezes ao dia. Logo após ali higienizar o local, você pode passar com muito cuidado hidratando a região. Deixe nos comentários se você já...